Este é o Valorante, o jogo da batota, adolescentes de 16 anos, cheios de safadeza e pilantragem prontas para fazer o melhor aqui já visto. Então Einstein, mas você está numa maquinada com a Akira? Fala a verdade. Eu não estou, mano. Você está só no Kiwi? Vocês não são dupla não? Não, velho. Eu nunca cheguei com esse moleque. O Einstein está falando que é free Einstein. O Einstein está pedindo free Einstein, mano. Tchau.